Música Meu nome é Deise Santos, eu tenho 40 anos, sou jornalista e a minha parceria com a Concausa dentro do Circuito Jovem Fica Vivo é poder dialogar com o jovem a relação da cultura e da questão dele conseguir se manter vivo em comunidade com o grupo social em que ele está inserido eu acho muito importante que o jovem tenha acesso e possa produzir cultura seja ela qual for, seja manifestação musical, teatral ou de artes em geral mas que ele esteja envolvido para ele poder se conhecer e conhecer o ambiente onde ele está inserido mais especificamente a minha história é relacionada com a música com a cultura punk e hardcore e dentro dessa cultura a gente sempre procura estabelecer uma ligação direta com o jovem e com o ambiente onde ele vive para que ele possa questionar e a partir disso construir algo mais digno para ele e para quem está ao redor então eu acredito que a partir da discussão social e cultural o jovem consiga se impor na sociedade e dar voz ao que ele acredita e a partir daí entender que ele tem um papel fundamental na sociedade porque por vezes o jovem é visto como uma parcela pequena e que está muito mais para o laboral do que para o desenvolvimento social e cultural de uma sociedade pelo contrário, o jovem está muito mais para o desenvolvimento social e cultural de uma sociedade porque o olhar dele está muito mais aguçado e infelizmente o jovem hoje em dia ele está com um olhar voltado para direções que não são as mais bacanas para ele conseguir produzir a cultura então um circuito como esse que propõe que as pessoas discutam cultura e vida são primordiais para que o jovem consiga ter um espaço para dialogar com a sociedade e mostrar a sua voz dentro do ambiente social onde ele vive então eu acredito que todas essas palestras e discussões que vão ter venham a trazer um enriquecimento muito grande para os jovens da periferia e eu acho que apresentar as formas de se falar cultura e se falar vida são primordiais para que o jovem consiga se expressar então que o jovem fique vivo realmente porque no Rio de Janeiro o que a gente vê são os jovens perdendo vidas a cada esquina, a cada piscar de olhos, a cada momento de estresse e de não aceitação do que o outro pensa então que o jovem consiga se expressar e se fazer entender para se manter vivo e eu estou aqui para junto com quem estiver disposto a fazer isso caminhar e a gente ter aí uma massa de pessoas que acreditam que o jovem tem voz e ele tem Deus então jovem, fica vivo e aí e aí e aí